Deixa eu ver as novas animações aqui. Nossa, tem um monte de animação merda aqui agora, hein? Eu vou colocar no Toba. No Toba é a melhor de todas. E aí, pessoal? Aqui eu falei o Elígio, galera. Seja mais um vídeo e dessa vez eu tô aqui com o Diogo. Fala, galera! Com o Augusto. Fala, galera, beleza? E com o Zé Al. E a gente vai jogar a lenda do Parkour, que é um mapa muito antigo. Foi o primeiro mapa de Parkour aí que o Zé Al fez. E é isso. Vambora. Matar os bolozinhos e ganhar. E aí, eles jantam, beleza? Porque a gente é tryhard, né? A gente só joga pra ganhar. Ah, é pra ganhar? É pra ganhar, não é não? Não. Nossa, o Zé Al tá parecendo o menino Neymar aqui, viado. Sai, Diogo. Pô, vocês estão parados mesmo? Eu tô. Ué, eu tô jogando Clash, hein? O Augusto tá parado, cara. Calma aí. Augusto tá jogando Clash. Mano, eu não consigo dar a volta. Eu tô bugando o Diogo aqui pra ele não conseguir subir. Ah, vou esperar você. Calma aí. Caralho, mano. Eu tô tentando trocar o menino aqui. Sai logo daí, porra. Volta, Diogo. Vai logo, porra. Vai, pô. Sobe, Diogo. Não deixa o Zé Al de lá, vai de um barco. Vou esperar o Augusto, vou esperar o Augusto. Não, não, pode ir, pode ir. Não, vou esperar você. Eu quero ganhar, vou esperar um pouquinho. Volta. Beleza. Ah, começou, né? Entendi. Nossa, Zé Al. Não, não. Vamos se matar. A gente começa, beleza? Beleza. Ah, não, não. Só pôr a granada. Vamos embora. Agora tá aparecendo. Agora tá aparecendo real. Vamos embora. Pode ir de bike? Ah, não vou ter lá de trás. Não, de bike não. Ah, tem polícia aqui, cara. Por quê? Cadê o Diogo, velho? Diogo? O Diogo não morreu, velho. Sabe que eu morri. Vai matar ele. É só matar ele. Não, vagabundo. Ah, ele tá com o checkpoint já na frente. Ah, mano. Ó, a polícia me matou, velho. Tô de boa. Eu vou esperar vocês aqui. Ah, ele já pegou o checkpoint, velho. Peguei só isso aqui, pô. Porque você tava me matando. Aqui. Sacanagem, velho. Ó, ó, ó. Ó, só pra dar um sustinho aqui, ele. Aqui não tem que pular, não, né? Mano, para com isso. Não, cai direto aqui no teto. É mó difícil. É mó difícil. Ai, nossa. Ai, que nem merda aqui. Pegou ele? Peguei, peguei. Nossa. Bora agora, bora agora. Foi? Ah, não, porque eu tô invisível. Tá invisível não, mano. Tá no modo de reteada. Sai no modo pacífico aí. É, tá invisível. Zéu? Zéu o quê? Nossa, é que tu... Nossa, deu uma pulgada. Ah, tu me respeita. Vambora. Mano, eu só lembro desse começo aqui. Real. Compartilhei pro Guto ver também. Tem que descer ali. Peguei, peguei, peguei. Manda um salve aí, Guto. Seus fãs. Salve, galera. Aqui, fala. Não, só, só, só. Vamos, Augusto. Eu quero ver o Zéu, mano. Quero ver tu não. Diogo, Diogo. Tô zoando, Augusto. Tô zoando, tô zoando. Beleza, vou parar. Não, tô zoando, tô zoando. Não, tô zoando, tô zoando. Não, vai ser o bike, vagabundo. Tá bem. Cavalo de aqueta. Gostei do seu personagem, Augusto. Tá de bike? Sai, sai. O Diogo tá de bike, mano. O Zéu tá indo embora agora, velho. O Zéu, o Zéu tá levando a sério. Dois homens entram, o homem sai. Cadê o meninozinho, mano? Vou embora. Mano, não é válido, não. Oxe, ele não pulou. Ah, o Zéu que criou, né? Ah, faz muito tempo que eu joguei esse aqui. Ai, jogou assim na passada. Esse aqui é o que você criou, Zéu? É o que eu criei. O Zéu tá rindo de bike, ó lá. Mentira, velho. Ele tava na frente mesmo. Cadê ele? Olha lá, olha lá. Lá no posto de bike, velho. Vai, ele é um piranho, velho. Atira nele, atira nele. Ô, bora, geral. Não, sim, mas pega o bike aqui, ó. Pega o geral bike aqui, velho. Bora, ó. Piranho, velho. Ah, mano, o Zéu tá levando a sério, velho. Mano, eu não tô com esse passado uma moita. Eu sou um animal, velho. Caraca, só vi o bagulho a milhão, velho. Cadê o Zéu? Tá ali na frente isso aqui, me ajuda aqui. Cadê, velho? Ali, ó. A gente não morre. Mano, tá com polícia aqui agora, velho. Foi, 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 foi. Cachorro lazarenta. Vambora, vambora, vambora. Nossa, como é que... Ah, tá aqui, né? É aqui? Porra, é essa? Não, não é aqui, não. Não, mas toda hora o jogo tá lá frente. É aqui, né, não? Pô, o Zéu é um palhaço, velho. Que isso, velho? Pra onde que é, pra onde que é? Eu tô com polícia agora, sai polícia. Eu também. Eu tô com duas estrelas aqui. Pra subir. Mas onde é que sobe isso aqui? É no lixo aqui, não é? Não. Se eu fiz com a bunda... Ah, eu voto com você exterminar, velho. O Thiago, ele se espregando na parede, velho. Achei, achei, achei. Falou, táris. Falou. Beleza. Falou. Será que tu doura os canais aqui? O Thiago vai subir a parede nesse bike? O cara aqui é focado na vitória, né? Ah, na hora que eu ia, velho, atiraram em mim, velho. Eu vou subir na viatura. Não dá. Nossa, eu peguei estrelas de polícia atropelando o policial. Fume embora, fume embora. Não consigo pegar. Pula. Eu só abri aqui, ó. Atrás. Não dá, não? Não dá, não. Cadê vocês, cara? Cadê vocês? Ué, mano. Pelo ladinho, ué. De ladinho sempre vai. Ladinho. Ladinho aonde? Tem uma escada aqui do lado. Aí, ó. É a escada aqui. É a escada aqui no fundo. Ah, pás. Checkpoint antigo. Não, se bem que no antigo ele não pegava tão. Sai, polícia. Então de longe, sim. Ah, eu pensava que o check era em cima. Ah, tu esqueceu o bagulho que eu tinha feito. Vambora, hein. Espere aí que eu sou um mil, senão eu podia ter ganhado já. O Zéu fez esses dias, né? Já esqueceu. É, mano. Zéu. É o final aqui já. Quando é que você criou isso aqui? Não, não, não. Não é nada. Sei lá, 2016? Pior que eu lembrei quando o Zéu tava no Play 3 fazendo isso aqui. Nossa, isso aqui foi no Play 3, velho. Play 3, Zéu. Não, foi no Play 4. Nossa, eu caí lá na água, velho. Sacanagem. Eu também. Mas eu lembro que você tava colocando esse tubo aqui. Como se fosse ontem. E você viu o criando? Eu lembro de você criando, né? Você falou que isso aqui vai ser a maior inovação de todos os tempos do GTA. De todos os tempos do GTA. Vou revolucionar o GTA 5 online. Zéu fez um tobogã. Deu mó view. Cadê o jogo? Qual que deu mais? O primeiro ou o último? Pô, essa cruz já é horrível. Tentei passar os negócios aqui e não passa nem pra nada. Se pegar, foi azar, hein? Se pegar, foi azar. Ah, beleza. Se pegar, foi azar. Pegou, não. Se pegar, foi azar. Mais uma, só pra dar sorte, né? Cadê o jogo? O jogo tá atacando RPG, viado. Pra que isso? É, você também tá? A polícia tá muito louca ali, hein? Não, mas foi só... Só arremescer aqui. Beleza. Poxa, morreu? Mano, cadê essa... Deixa eu derrubar esse de volta da polícia aqui. Sai. Ah, eu sou muito ruim. Ai, não. Pula. Toma. Pula. As polícia tá mal gritando ali, muito louca. Falou, galera. Vou embora, hein? Agora eu vou ganhar. Onde a polícia tá lá? Caraca, eles tão lá no... Em cima da escada, se liga. Caraca, morri do nada. Cadê vocês, velho? Eu nem atirei na polícia. Eu atirei. Tá muito fácil isso aqui pra mim, pô. Ah, você quer ganhar? Tá muito fácil, pô. Eu vou pegar bike. Eu vou pegar bike. Não, se não ganhar, não posta, né? Se não ganhar... Se não ganhar, mesmo. Zero de bike. Ele foi mesmo. Vagabundo do nome! O Diogo do MX. Ô, mano, na frente o Jack... Não, cadê o Zéu? Eu tava lá atrás. Tá lá do outro lado. Ah, né? Não tá muito fácil, Elixir. Filha da mãe, velho. O bicho mal roubou. Sai, polícia. Caraca, eu sou muito bosta, velho. É, eu vou ganhar, hein? Oxe, o Zéu tá aqui embaixo paradão, ó. É, que parou a gente parar de jogar que a gente fica igual o Pepinho, mano. É. Peguei a bike, vou embora. Sai, Elixir. Ah, eu me matei! Eu me matei! Ah, tu tava no Fantasa, velho. Eu esqueci dessa merda. Sim, eu restaurei a bike. Vai se fuder, vambora. Nossa, a bike é horrível. Sai, Diogo. Eu me ferrei aqui, Elixir. Eu não consigo subir. Não, o Diogo já me meti. Não deu, velho. Sai, mano. Não, eu vou fazer aqui da... Ó, o parcozinho da moral aqui, ó. Ó, subi de bike aqui, velho. Subi, hein. Sai, cachorro. Ah, esse aqui é mais legal que o primeiro. O primeiro é curto. Mas esse é o primeiro. Ah, é? Já me lembro. Esse é o primeiro, pô. Eu não lembrei a ordem, mas. Eu não lembro a ordem, mas. Ah, mas eu gosto mais do Elixir do Parkour, mas é esse. Ô, na escada aqui, fica apertando o montão de pular, ele vai mais rápido. Baixa? Aham. O Diogo é mó cachorro. Aperta aí. De pular? Ah. Subi na escada, meu boneco não é cheatado, não. Aí ele fica normal. Aí. Será que eu vou pegar... Será que quem quer essa BMX aqui? O Diogo. O Diogo, só ele que tá de BMX. Não, não, não. Aperta aí de pular. Aperta aí de pular. Aperta aí de pular, Elixir. Ah, eu botei lá pro começo, cara. Da trilha aqui. Ah, mano, vocês têm de bike mesmo, velho. Vai se fuder, vou pegar a bike. Eu não tô aí, não. Eu não. Já peguei. Também não. Ah, se você viu uma BMX no mapa aí, é sempre o Diogo. Vocês mandaram de bike aí um tempão lá atrás. Não, exatamente. Vê a BMX no mapa, é o Diogo, velho. Meu Deus, velho. Ah, não consigo subir. Beleza, e o relígio aqui, velho? A gente ficou pra trás, El. Beleza. Olha que mancado aqui do nada. A gente ficou pra trás, El. Eu fiz duas trelinhas e caiu. Caraca, como mesmo, Elixir? Quer uma carona? Bora. Não, pior que tem que pegar o checkpoint aqui. Eu pego o NPC fazendo drift. Aqui, mano. Aqui vai dar pra pegar eles. Já não. Esse parco aqui não tem choque, não, né? Só pular, Diogo. É, eu tava implicando. Pô, acho que tem, sim. Não, acho que o choque é do PS4. É o da prisão. É o da prisão. Mano, o que que tá cheio de fogo aqui, velho? Vocês estavam se matando, né? Algo. Pneuzinho, que eu ali já adoro. Um pneuzinho da Lili. Quase, hein? Lili. Viu pra fora. Mano, os bichos foram embora mesmo, velho. O Augusto virou e me matou como, cara? É de proximidade, João. Cadê o Augusto, mano? Cadê ele? Pô, na moral, velho. Voltei lá atrás, velho. É papo. Por que esse aqui é o primeiro? Toma ele. Pô, o Augusto me matou lá na frente, velho. Sai daí, mano. Tu tá de bike, viado. Claro. Sai, 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 sai. Eu ganhei. Sai, sai. Mano, o Augusto já ganhou, velho. Ah, claro. Ele tava matando todo mundo. Nossa, mano. Que covarde. Ai, o caminhão. Mano, esse caminhão sempre teve aqui? Um. Que filha da... Tô ouvindo barulho de bike. Tô ouvindo barulho de bike, hein? Tu tá doido de bike, mano. O tempo todo. Não tô, não. Tô ouvindo barulho de bike. Vai se desculper, velho. Quem colocou esse caminhão aí? Toma ele. Cadê o Augusto, velho? Jogo, não tô ouvindo o Augusto. Ah! Achei, achei, achei. Piranho. Na sorte. Na sorte. Na sorte. Na sorte, na moral, velho. Na sorte, na sorte. Eu vou tirar o meninozinho aqui, ó. Tô aqui, pô. Cadê? Nossa, que é isso? Que que é isso aqui? Por que que você tá de caminhão, velho? De caminhão? Eu não sei. Quem é que deixou o caminhão ali? Ai. Não sei. Mata ele, mata ele, cara. Mata. Mata ele. Mata. Ficou mais rápido, mano. Ficou mais rápido. Ficou mais rápido. Caraca, velho. Agarrei ele no peneiro. Tem muita polícia, velho. Olha isso. Papo. Ah, velho. Galera, vamos aproveitar e chegar o Lentro do Parco 2 logo? Vambora? Bora. Vambora pra conversar. Treze minutos? Treze minutos. Aqui é 22 horas no mínimo, pô. Vamos finalizar aqui. Vamos finalizar. Bora. Soquinho. E agora vamos pro Lentro do Parco 2, galera. Vambora. Bora. Olha que ladrão, velho. Nossa. Caraca, olha. Não tem... Eu vou tomar MC, velho. Que merda. Só ficou eu nessa porra. Caralho, Elidio. Essa roupa do Elidio. Ficou colada ainda. Ah, velho. Que merda, mano. Uma roupa do Vida de Jovem, Elis, tá? Oi, Elis. Antigamente, a gente não postava esse vídeo, tá? Vambora, galera, do Parco 2 agora. Naquele modo. Naquele modo sério. Vamos lá, hein. Seriedade. Mano, eu botei BMX. Por que que veio com essa cruz creda, filho? Não, mano. É pra ir de cruzes. Agora todo mundo veio de cruzes. Buguei, buguei o jogo. Tá roubando o Elidio, lá roubando. Buguei, buguei. Roubando. Falou, tá. Nossa, Augusto. Eu caí, que o Zé chutou o cano. Que cano? Lógica. Que cano, Augusto? Que cano. Lá, ele. Que cano? Lá, ele. Já botei a língua pra fora aqui, tá? Já botei a língua pra fora. Botou. Visão dele, visão dele. Bota o focado pra ganhar, porque já ganhei primeiro. Ah, mano. Pior que esse aqui tem que dar uma focadinha pra poder passar essa parada aqui, não? Essa parada aqui. Então, beleza. Agora é pra jogar sério, né? É, seriedade agora. Tá bom, então. Zero comentários na gameplays agora. Isso aqui é valer na alma. Eu vou fechar a cara. Quem que é esse noob botando RPG na mão? Isso aí. Ixi. Você me chamou de quê? Ah, meu Deus. Não é possível. Calma aí, eu fui. Eu emocionei. Eu emocionei. O personagem dele já emocionou com o míssil. Eu emocionei na hora do tiro. Não, o Diogo andando com o RPG na mão, véi. Me deixa. É pra passar, pra intimidar, ué. Intimidar. Parece um velho. Um velho? Que velho que anda com RPG na mão, porra. Que velho que anda com RPG na mão. O velho, eu não terminei de falar. O velho andando com a regala. Mas pra passar na madeira aqui é difícil, hein? Sai do meio, véi. Sai. Não é tão difícil, não. Para, porra. Espera aí. Tem que descer, né? Não, que difícil aqui. É só correr. Ai! Só correr. Mano, você é onde que abre, Cristiano? Morri também. Atira! Tu não lembra como é que passa isso aí, mano? Lembro sim, tira. Ah, eu lembro porque eu vi o vídeo. Quando o Zéu criou, eu tava junto. Eu vi o vídeo que o Zéu criou e eu ganhei. Ah, é? Pega a bike agora. Não. Pega a bike não. Vou pegar o carro do NPC, então. Vai tomar RPG. Vai tomar RPG. Zéu, tu aconsertou esse mapa depois? Consertou o quê? Porque ele tinha como roubar, né? Que isso? Botaram, deixaram mina aqui, velho. Tinha como roubar lá. Tinha como roubar aqui no posto de gasolina. Tinha como roubar lá na frente, no último desafio. Que eu não roubei, eu tava só testando. Sai, Augusto. Ah! Mano, foi no meu pé essa mina, velho. Miranuncial. Jogou em você. Vou roubar aonde, Elígio? Mano, tinha como roubar aqui no posto, velho. Eu lembro. Ah, tem que subir ali. Você roubou, Lúcio? Isso eu não lembrava, não. Não, eu quero saber como que rouba aqui. Mano, tinha como. Não vou lembrar agora, mas... Ah, essa parte é a mais difícil, que é de sorte. É? Eu acho que você pega um carro e sobe em cima do carro, Elígio. É. Ah, hein. Com o seu fordica. Ih, fiquei. Eu não morei. Isso aqui é sorte mesmo, não é? Fiquei com ele. Pô, mas esse checkpoint aqui é muito longe. Pô, desce aí. É parkour. Vou dar dislike, hein. Ah? Ninguém passou ainda? É. No parkour. Não. A gente é muito ruim, né? O Diogo passou de primeira. Caraca, Diogo. De primeira, velho. Mas é que o personagem dele é roubado, tem os passos longos. É chitada, né? O dele é mod, aqui. Zitake. Falou! Ihuuu! O choque me jogou ainda pra frente. Caraca, zitake é antigo, hein? Valeu, falou! Sai! É da época do Negoji lá, cancelado. Do Zitake. Não fala esse nome não. Zitake. Não fala esse nome não. Não fala esse nome não, velho. Zitake. Foi preso, né? A galera comprou as paradas dele, né? Não recebeu nunca, velho. Aí falou assim, não me perturbe não. Já tá chegando já. Não me ligue não. Ele tá chegando. Tá chegando, menino. Mas era engraçado os vídeos que ele fazia lá mandando áudio pro povo zoando. Falta seis. Ah, aquele lá era bom. Aquele lá era maneiro, velho. Pô, mó otário, né? Pô, era muito pouca. Pô, mas ele foi preso, né? Ah, velho. Que droga, mano. Gustavo Lima. Não tem como voltar aqui. O embaixador chegou. Isso. Não, não tem. Pô, eu fui o primeiro a chegar aqui, o último a sair, velho. Do choquinho. Eu tô em último, eu posso pegar bike agora, né? Beleza. Licença poética, né? Pra pegar bike. Olha isso. Licença poética. É igual no Super Mario. Quando você tá em último, você pega o foguete, a bala atômica. Não sabia, não. Como é, Diogo? Você errou? Errei lá na frente. Nossa. Aquela bala lá que você sai cortando tudo, né? Não toma dano. Exatamente. Cortando tudo. Não erra nada. Ah, me matou. Zidane. Cara, tem alguém que manda mensagem no WhatsApp aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Pô, eu tô vindo nova, velho. Pô, Elidio fazendo um vídeo com o barulho do WhatsApp web. Do WhatsApp. No meio do vídeo vai ter o WhatsApp aí. Pô, é ruim só que a galera fica achando que é no PC dela, sabe? É, mano. Mas vai ser boa que vai torlar os moleque. Quem tá assistindo no PC. Eu vou começar a botar todos os vídeos, um barulho de WhatsApp. Do nada, tá ligado? Só de memes. É, só de memes. Igual aquele vídeo meu lá que tinha um índio lá. A gente não descobriu o que era, né? Um índio. É, pois é, mano. Do nada. Mó Jequiti, né? O negócio é mó... Como assim, mano? Mó Proerge, velho. Ah, você não viu não, Elidio? Não, mano. Tem que subir no chat, hein? O Augusto, ele fez um vídeo pra mim no meu canal, tá ligado? Aí ele gravou do nada, ele botou na edição um índio lá, do nada. Mas eu acho que foi por causa da Jinja, né? Que, tipo, eu coloquei um índio. Não, mas foi no começo. Você tava se apresentando. Aqui é o Augusto e o índio. E o índio. Sim. Não, o pior é que eu coloquei a Jinja no vídeo ainda, né? Botou. Pior que botou também. Ô, o Zéu tá levando a série aqui, hein, galera? Teve Jinja. Não, eu tô com o monitor desligado aqui, hein? Ah, beleza. Beleza, humildade, né? Vou até pegar bike agora. Pode pegar. E subir na escada aqui. É memória muscular, eu lembro. O Zéu tá com o monitor desligado e o Elidio tá... Ô, Elidio, o Diogo tá assistindo a Fazenda enquanto joga. Com certeza que ele tá. Não, tá aqui do lado aqui, Fazenda, pô. Tô chegando, tô chegando no meninzinho. O meninzinho vai errar. Cheira minha pata. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu lembro dessa parte. Tô subindo, tô subindo. Tá, beleza. Beleza, beleza. Não, ali parou, é, agora parou. Tive que ficar parado aqui, velho. Na carrocinha dá pra matar muito. Verdade, né? Flare, né? É, rapaz. Deixa eu tirar o Flare aqui só pra testar. Flare? Ah, eu sou muito burro, velho. Eu dei uma rolada. É nem perguntando de matar eles. Ah, mano. Oi? Nossa, eu dei uma rolada aqui também no final, Elidio. Rolas? Tá, tá meio roludo, né, Zé? Mano, o Diogo, ele usa essa roupa. Eu uso essa roupa desde a Copa. E o Diogo, ele usa essa roupa desde que lançou o GTA Online. Em 2013, né? No jogo dele só tem essa skin. Inferno. Pra que mudar, né? É o Diogo. Eu quero mais o quê, mano? É. Caraca, Ziau! Veria que na YouTube. Ah, tá legal. O Diogo, mó... Ah, mano, tô mó ansioso aí, cara. Que isso? Ah, você é mó ansioso, mano. Sai ansioso, mano. Sai ansiosa, tu não é? O Diogo aqui na frente com a bengala na mão, aqui, ó. O Diogo só anda com a SRP. Me desce, mano. Ah, o velho com a bengala. Precisão da pega. Pô, será que tem troca do PC, mano? A RPG é pra mira não travar, Diogo? É porque quando você aperta pra mirar, ele segura, tá ligado? Mas por que RPG? Porque tu não pega o cara. Ele, cuidado! Eu? Sei lá, intimida. Sai. Mano, eu tô em último. Não faz isso. Não faz isso. Passei. Agora eu vou matar vocês. Essa parte aqui. Não, não, não. Aqui não. Augusto, ah! Não, Augusto. Augusto, por favor. Aqui não. O Elidio, nossa, quase caiu. E se não tem uma mina de proximidade ali na madeira, no finalzinho? Passando emoção, passando emoção. Se quebrar madeira, não dá pra passar, não é? Se quebrar madeira, não passa? Cala, gente. Não quebra não, quebra não. Não quebra não. Que quebra ali, ó. Se a gente vai passando, eu explodio ali. Será que você pode? Ai, 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 ai. Beleza. Explode. Tá saindo gasolina. Caraca, volta daqui. Só pra testar. Não explode não. Pode não, explode não. Pode ir, Augusto. Pode ir. O Elidio, com uma metralhadora lá. Pode ir, Augusto. Pode ir da frente. Paraquedas. Desci. Tem que gastar o paraquedas, né? Tem nenhum vagabundo da Miranda aqui, não, né? Pô, volta na madeira? Meu Deus. Ah, mano, qual foi, velho? Pô, achei que vocês iam explodir um negócio. Pô, tá na cabeça. RPG é sacanagem, pô. Não te fiz nada, mano. Como é que essa parte é, Zé? Pace, naquele dia que a gente foi jogar bola com o Arlu em 2016. Dez, não justou minha canela. Mentira. Como é que é que é isso? Como é que eu tô caindo? É só pular o container de ladinho. Ah, eu caio, ó. Ele abre, o cu de cai. Paraquedas? Te falta habilidade, mano. É porque tu tá com esse RPG na mão aí, hein? É muito grande, né? É, mano. Bagulho mó troncoso isso aí. Pô, tem uma comparação aqui. Grande machuca. Tem alguém me atirando. Não gostei. Ai. Passei. Eu gostei. Passei. Não passei. Passei. Augusto, não faz isso. Sem bala. Agora pode. Tentei atirar. Agora pode. Mano, eu juro que foi. Mano, eu não ia te matar. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Mano, eu fui pra atirar no peito. Ela atirou na cabeça. Não, não. Mas era pra atirar no peito e foi na cabeça, mano. Eu juro. Eu vou até te esperar aqui, ó. Eu vou até te esperar. Não, velho. Eu caí no baiano. Não, é sério. Eu caí no peito. É sério. O jogo caiu no peito, mano. Não lembrava, velho. Foi perto. Caraca, mano. O jogo caiu nesse peito, velho, mano. Eu nunca caí. Eu já joguei esse mapa um milhão de vezes. Vai, porra, velho. Ele caiu muito feio. Não, um milhão em um. O jogo caiu. Muito bom. Na moral, velho. Bora, Zéu. Passa isso aí, mano. Vai, menino Zéu. The Erotic Team Every Woman Longs. Ah, tu não tá lendo um banner, não, né, viado? Tô gravando aqui 35 minutos e o cara tá lendo um banner no GTA. Não acredito, não, velho. Você tá descobrindo agora o banner do GTA. Vamos ver se eu explode. Ai. Tu foi falar do Diogo? Tu foi falar do Diogo? Não. Não, tipo, o Diogo caiu nesse buraco? Foi, tu caiu também. E o do busão. Tomou. Não, mas tem um buraco depois. O buraco depois que é pegadinha. O negócio é matar o piloto aí, ó. Vem subindo que nem louco. Matou o piloto? O Diogo caiu aqui. Acho que matei. No meio do busão. Bora, 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 bora. Chegou o Zéu. Vambora. Bora. Eu tô com 4 estrelas, hein? Tô com 3, hein? Vai ser loucuras. Ah, quem foi? Foi o Tiago. Foi o carteiro. Foi o Tiago. Foi o Tiago. Ai. Quem foi? Ah, qual foi, mano? Agora tá na hora de ir de bike. Ah, não. Pra passar de bike, não. Sacanagem. Ele mata, então. Pior que ele foi mesmo. Cadê o Zéu? Foi. Nossa, que vacilão. Tô não esperando ele. Poxa, eu tô esperando aqui, ó. Desumilde. Caramba, véi. É uma mula mesmo. Ah, esse conteúdo aqui é sacanagem também. Foda-se. Vambora. Beleza, agora eu perdi bike? Já existi na segunda vez. Vai. Agora eu perdi bike. Feito de táxi. Falou. Valeu. Errou. Mano, ainda existe o negócio que eu peguei. Não, não cai, não cai, não cai, não cai. Ah, mano, é uma boneca muito burra. Existe. O Zéu não fechou isso aqui até hoje. Caraca. O criador. Que essa escadinha aí, eles? Foi assim que eu passei a primeira vez nesse mapa. Ah, é? Uma escadinha? Aham. Mas é o Tiago, o Enix, o Robão. Não. O Enix, o Robão. Caraca, o Tiago entrou na frente. E a gente era no Eligio, só que se entrou na frente, ele deu a coronhada. Pô, eu não tenho essa arma legal. Não consigo passar isso aqui vivo, não. Viado. Bora, Eligio. Vai, Eligio. Levanta, morra. Eu vou morrer, eu vou morrer, não faz isso. Olha, Eligio. Ele matou. Pô, você tava brincando com a minha arminha de gel. Cadê vocês? Tamo descendo aqui. Bora, mano. Tá difícil esperar vocês aqui. Tá difícil descer aqui também. Mas eu não falo. Bora, bora, bora. Caraca, Lazarento. Quem foi? Tiago. Ah, a polícia tá me atirando, mano. Sacanagem, velho. Tem um monte aí. Fica atirando nos amigos aí, dá nisso. Não, mas o Zé tava lá na frente, tinha que atirar nele mesmo. Você falou que não tinha essa arminha? É o final aí já, né? Eu menti. É o final. O Zé vai ganhar. Vai não. Correndo! Ah, ele já é um piranho, mano. É nele. Olha só, mano. Buga nele. Buga nele. Buga nele. Buga nele. Ah, Augusto, velho. Chegando depois no rolê. Ah, mano. Augusto... Nem viu onde o Augusto tá. Tô de granadeira de longe. Não, não, não. Bora ser justo. Bora ser justo. Junta geral aqui. Junta geral aqui. Na frente do checkpoint. Não, não, não. Sério mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo. Junta aqui. Vamos dar na sorte aqui. Vamos ver quem tem mais sorte. Não, não atira, viado. É pra voltar pra lá. 40 minutos, mano. De serviço já. Ele queria terminar, tá vendo? Não, junta aqui. Junta aqui. É sério mesmo. É sério mesmo. Vamos juntar geral e atirar a pistolinha aqui. Vamos ver quem é lançado pra lá. Como assim? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na frente. Aqui, ó. Aqui, ó. Junta geral aqui. Junta geral aqui. Toma aí. Não, não. Tô esperando todo o tempo do mundo. Caraca, ó. Revolver do Red Dead. Nem lembrava. Cadê o Zé, ó? O jogo vai terminar. Cuidado, jogo. Tu quer ficar de costas? Não. Vem ficar pra cá. Aqui em cima. Aqui em cima. Aí, junta aqui. Junta aqui. Todo mundo pronto? Vai. O Elinja é malandro, ó. Com as costas pro bagulho. Vai ter que ir rápido, hein? Eu joguei o gás lacrimogêneo. 3, 2, 1. Ah, quem foi? Quem foi? Eu não sei. Diogo. Acho que fui eu. Eu ganhei? Foi o Diogo, ó. Foi o Diogo? Ih. Ah. Ficou bem as duas, hein? Dá o vídeo aí, Elinja. Ué, mas... Ué, os moleques morreram? Por que vocês morreram? Eu caí lá embaixo. Meu Deus, velho. A gente foi certinho, Elinja. Fomos certinho, mano. É que a gente tem experiência de costas, né, Diogo? É papo. É papo. Galera, esse aí foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o like. O canal dos moleques também tá na inscrição. Vai lá que vai ter vídeo do canal deles. Não prometo, mas cobrem eles. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais. E fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.